Oh, Sofia, então explica-me lá como é que funcionam essas tuas aulas de grupo com as tuas amigas pelo WhatsApp. Tudo começou muito na pandemia para nos obrigarmos a todas a fazer exercício e então começámos a combinar. Então, olha, hoje, x horas, ligamos-nos todas e fazemos ao mesmo tempo. Então, cada uma em sua casa, liga o vídeo, começamos todas ao mesmo tempo e assim garantimos que nos estamos a motivar, que estamos todas a fazer os exercícios corretamente e temos companhia. Mas como é que esta aplicação, a Multicare Vitality, surgiu na tua vida? Porque eu sei que foi numa altura em que tu andavas um bocadinho mais desmotivada. Como eu deixei de ir ao ginásio com o início da pandemia, não me senti com mais vontade de voltar ao ginásio. E a Multicare Vitality surgiu como o meu amigo que me diz que eu tenho de fazer exercício. O teu treinador? O meu treinador. Que não te deixa desistir? Exatamente. Que te mantém focada? E que me dá benefícios, que também é bom. Ah, é que isso também ajuda a ter essa recompensa. E falando agora aqui da parte das recompensas, em que é que já gastaste? Então, já gastei no Spotify, gosto muito, uso todos os meses para manter a minha subscrição premium. E no Celero, é aquele que uso mais, Celero e Spotify. Se eu te perguntar, quanto é que já conseguiste poupar, desde que tens esta aplicação, consegues ter uma ideia? Já consegui poupar cerca de 40, 50 euros. 40, 50 euros. E todas as semanas tu gastas estes vouchers? Sim, no Spotify gasto o voucher mensal. Eu todas as semanas ganho sempre 2,5 euros, que é o máximo que podemos ganhar no Vitality. E depois vou gastando à medida que quero. Qual é a mensagem que tu queres passar para essas mulheres que precisam ali de uma motivação extra para começar? Quem precisa dessa motivação extra, acho que tem aqui um bom aliado. E acho que quem tem, se calhar, esta dificuldade, pode encontrar no Vitality esta pessoa, este bichinho do desporto, da recompensa e, no final do dia, sentir-se bem consigo própria. Achas que agora precisas de outro treinador, já que tens um Vitality Coach? Acho que se tem portado muito bem. Por enquanto, acho que vou manter. Vamos dar uma curva? Vamos dar uma curva. Obrigada. Obrigada. Obrigada.